Quais os benefícios da maquiagem definitiva? Exato! Então, tem muitos benefícios. Agora, em doenças, por exemplo, há pessoas que tiveram uma perda de pêlos por câncer. E essas pessoas, depois de uma quimioterapia, procuram muito um profissional para fazer suas sombrancelhas que não têm. Falhas de cabelo para homens, principalmente. Há cicatrizes no cuero cabeludo que se podem preencher com maquiagem definitiva e fica perfeito.